Olá meus amigos que acompanham os vídeos aqui do canal Wilson Souza, eu sou o Wilson chegando com mais um conteúdo rápido aqui nesse vídeo canal, é o Wilson chegando com as suas rapidinhas vídeo-aulas em inglês, muito gostoso, olha só, uma palavra aqui no centro do vídeo, é inglês, a palavra é inglês, e vamos saber agora o seu pronúncio, como é que se pronuncia, a sua pronúncia, e em seguida a gente, vamos saber o seu significado no português, ela tem o significado, essa palavra aqui, a palavra é inglês, mas ela, dela vai originar várias palavras no português, então vamos ficar atentos aqui, vamos assistir o vídeo até o final, e no finalzinho eu trago o significado dessa palavra aqui, bom, mas de antemão vamos aprender aqui a pronúncia, também que é importante, a pronúncia é laste, 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 pronto, já aprendemos a pronúncia, já aprendemos a pronunciar nessa palavra, a palavra é inglês, agora vamos saber aqui o seu significado, o que significa essa palavra no português, vamos saber agora, no português ela significa galera, último, mais recente, passado, próximo, último, mais recente, passado, próximo, tá certo, bom, esse foi mais em vídeo de hoje, gostaria de contar com todos vocês, não só no próximo vídeo, mas diariamente aqui, curtindo os vídeos, assistindo os nossos vídeos, deixando o seu like e compartilhando, espero ter ajudado, né, todos vocês, um forte abraço, e até o próximo conteúdo.